Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. E o programa desta semana começa mostrando o ato do dia 17 de julho, que relembrou a queda do ex-governador Divaldo Suruagi. Como todos os anos, a CUT Alagoas realizou um ato público nesta sexta-feira para relembrar o 17 de julho, dia histórico em que o então governador, Divaldo Suruagi, foi afastado do cargo, após meses de atraso nos salários dos servidores públicos. Esse ato tem uma importância até histórica, né? Porque hoje nós estamos comemorando os 18 anos da derrubada do governo Divaldo Suruagi, que ocorreu em 97, e ao mesmo tempo reivindicando. Ou seja, estamos comemorando a derrubada de um governo privatizador, distribuidor do serviço público, e ao mesmo tempo reivindicando uma pauta que deveria ser atendida pelo atual governo. Nessa pauta unificada do conjunto dos servidores, além da reposição salarial do IPCA e ganho real, nós estamos reivindicando também a reposição daqueles servidores que saíram na época do Suruagi. Mais de 20 mil trabalhadores saíram, e é necessário haver essa reposição. Em várias categorias, em várias secretarias, nós temos carência de servidores. A sociedade alagoana, as instituições civis, militares, foram às ruas fazer pressão para a derrubada do então governador Suruagi à época, e fomos vitoriosos. Então isso dá provas que a sociedade unida, ela jamais será vencida, né? Fortalece cada vez mais, por uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos opressora. Porque o que nós temos no estado de Alagoas são poucos a mandar no nosso estado e oprimir a grande massa da sociedade alagoana. Hoje, 17 de julho, a data histórica para o estado de Alagoas, nós também estamos no impasse aqui com o governo do estado que assumiu há menos de um ano e que realmente vem complicando a negociação dos servidores estadual aqui no nosso estado. Essa semana, a CUT, junto com os sindicatos, realizaram uma série de atividades. Fala um pouco como é que foram essas atividades. O primeiro passo foi a gente visitar a secretaria por secretaria, dialogar com o servidor e colocar para ele a necessidade de fazer o processo de mobilização e resistência para que o governo avançasse e eu possa avançar na nossa proposta de reajuste salarial. E dentro dessas conversas, do enquete que nós conseguimos fazer, se apontou que nós deveríamos iniciar com a greve e uma paralisação por 24 horas. Temos como foco o Tesouro Nacional, a Secretaria da Fazenda. E hoje nós estamos aqui não só no momento de luta por busca de melhor condição de trabalho e de salário. Hoje também a gente resgata a história de Alagoas, que há 18 anos nós conseguimos derrubar um governo suruagi, num momento de muita dificuldade política, não era dificuldade econômica. Este ano, o ato aconteceu em frente à Secretaria da Fazenda, que teve suas atividades paralisadas durante todo o dia. Nós fizemos uma paralisação de manhã, conversando com os funcionários que chegavam, buscando convencê-los. Fomos bem recepcionados por todos os trabalhadores da fazenda. Só foi utilizado o cadeado porque houve pressão por parte dos gestores, no sentido de que os funcionários entrassem. Ainda em campanha salarial, a CUT e demais sindicatos do Movimento Unificado aguardam mais uma reunião com o governador Renan Filho. O governo de Alagoas ofereceu 5% aos servidores, mas o Movimento Unificado reivindica 6,41%, que é baseado no índice do IPCA. Nesse primeiro momento, primeiro ano de governo, primeiros meses de governo do atual governador Renan Filho, a gente vê que é necessário fazer essa memória e mostrar para ele que a tese que o governo atual apresenta, dizendo que o que quebrou o estado de Alagoas foram os reajustes salariais que não foram cumpridos na época pelo Suruagir, que isso é que quebrou o estado. Isso é uma grande mentira. A quebra do estado veio a partir do sucateamento que aquele governo promoveu e que se arrastou por outros. Essa paralisação aqui na Secretaria da Fazenda mostra a revolta dos servidores públicos com relação a proposta indecente que ele fez de 5%. Os servidores públicos estão querendo 15%, que é 6,41% do IPCA e o resto ganha o real. E chamar desse governo para responsabilidade e fazer concurso público nesse estado. O outro ponto que a gente precisa, companheiros e companheiras, é fazer o que nós estamos fazendo, que é unir todos os servidores do estado de Alagoas. Nós esperamos que o governo, pelo menos, volte a negociar com a classe trabalhadora, com os servidores públicos e volte a negociação e reponha realmente aquilo que nós estamos pedindo, que os servidores estão pedindo, que é a reposição da inflação do ano passado, 6,41%. O que nós queremos aqui hoje, junto com as outras categorias, saúde, educação, segurança pública, é dizer que nós não aceitamos esse valor do IPCA que ele quer nos dar, dividido de 3 vezes. O estado, no último quadrimestre, arrecadou 170 milhões de reais. Então a gente sabe que há sim possibilidade de dar esse reajuste para a gente, o IPCA. Os servidores da educação do estado de Alagoas estão em greve. Nós conversamos com a presidente do Sinteal, Consuelo Correia. A avaliação do primeiro dia de greve foi bastante positiva, porque nós realizamos um ato na cidade do governador Renan Filho, fomos a Morici. O ato tem uma simbologia para nós, porque é a cidade, que ele nasceu, que ele foi prefeito. Então fomos lá, marcamos presença e fomos dizer para a sociedade, como o governo de Alagoas está tratando a educação, que em seu discurso de campanha anunciou que a educação seria a prioridade e que ia fazer uma revolução. A gente disse que a revolução na educação não se faz apenas com ideias, com discursos, precisa-se discutir com quem de fato faz a educação e muito investimento. Porque se a gente não tiver investimento, se a gente não priorizar esse investimento, a gente não consegue fazer essa revolução. Joana Almeida, que foi presidente da CUT Ceará na última gestão, conversou com a gente e falou sobre as lutas dos trabalhadores naquela região. Nos últimos anos a CUT Ceará especificamente tem tido uma atuação muito forte de rua. Nós fizemos um primeiro de maio gigantesco e tratamos nesse mandato de fazer uma parceria para além do movimento sindical, com os movimentos sociais. Nós entendemos que é o momento de ataque à democracia brasileira, então nós temos que estar extremamente mais unificados do que nós éramos. Então, a CUT Ceará, junto com várias entidades dos movimentos sociais, especialmente o Levante Popular da Juventude, o MAB, o MST, o Movimento de Trabalhadores Organizados Urbanos, enfim, nós tratamos de fazer uma frente popular e democrática para a gente dizer que nós estamos unificados defendendo a democracia brasileira, nós defendemos a Petrobras, entendemos que ela é uma entidade absolutamente brasileira, tem o seu potencial, e as questões de disputas eleitorais, elas não podem destruir um patrimônio histórico. Então, a gente está nessa luta com tantas outras ainda, além da defesa dos direitos da classe trabalhadora, que estão sendo cotidianamente retirados, né? O Eduardo Cunha não tem nenhuma habilidade política para tratar as questões, muito menos para defender os interesses dos trabalhadores, mas a CUT Ceará deu o seu recado e as entidades estão organizadas para dizer que nós não vamos aceitar nenhum retrocesso. Uma mulher na CUT Ceará, sim, como em Alagoas também. Pois é, eu, presidente da CUT Ceará, agora estou saindo, já teve o Congresso, estou só encerrando o mandato, mas CUT Alagoas agora é presidida com a companheira Hilda, e a CUT Maranhão, a candidata também, permanece uma trabalhadora rural, quilombola, companheira Adriana, que está dando um show de qualidade política. O presidente da Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias conversou com a gente e falou sobre a aprovação do piso nacional da categoria. Nos organizamos a nível nacional, a nossa federação mobilizou os sindicatos no país e conseguimos aprovar a Lei 12.994, que estabelece o piso salarial nacional para os agentes de saúde e os agentes de combate às endemias. Essa lei foi aprovada há um ano atrás e agora, em junho, completou um ano e nós participamos de uma audiência pública lá no Congresso, onde nós discutimos, além das atividades dos agentes de saúde, a situação da categoria como um todo, também a publicação do decreto que regulamenta esse piso. Logo imediato após a audiência pública, tivemos uma reunião na Casa Civil, onde o assessor jurídico da Casa Civil se comprometeu com a gente para que o processo de publicação desse decreto seguisse em regime de urgência. Quando foi três dias após, mais exatamente no dia 22, esse decreto foi publicado e hoje o piso nacional é uma realidade e já está regulamentado. Basta agora os agentes de saúde lá nos seus municípios estarem unidos e organizados, emanados com os seus sindicatos, para fazerem com que a lei seja cumprida. E a nossa equipe entrevistou o Pedro Lúcio Rocha. Ele é presidente da Federação das Associações dos Trabalhadores da região da Bacia Leiteira. Ele falou sobre a situação dos trabalhadores do campo naquela região. A situação da Federação da Bacia Leiteira tem mais uma função de orientação aos agricultores em parceria com os sindicatos para fortalecer o empoderamento da sociedade civil a fim de que possa melhorar a quantidade de vida da população da região. Representa quantos municípios naquela região? É, nós representamos nove municípios. Quais os desafios agora, nesses próximos semestros? Bem, o grande desafio nosso é a questão da avaliação do sujeito como ferramenta da transformação. Segundo, vem a educação que nós defendemos, uma educação contextualizada, onde que o homem se sinta o sujeito do processo de transformação. Deixando que aquela educação, onde diz que o patrão é maior, onde diz que o governo é maior, porque o governo é gerente de políticas públicas. E o patrão a gente produz para ele. Então, não existe maior nem menor, elas têm que ser iguais. E acompanhe agora como foi a segunda corrida e caminhada Sindipol, que aconteceu domingo passado na praia da Pajussara. O domingo amanheceu ensolarado na praia da Pajussara. Na concentração, vários corredores já se aqueciam, se preparando para a grande corrida. Entre eles, o policial civil Wilson Vasconcelos. A questão de saúde hoje, a sociedade toda está acordando para esse momento de cuidar da nossa saúde. E espero concluir, não tenho pressa, chegar e só comemorar com os companheiros. Esta é a segunda edição da corrida e caminhada Sindipol, que acontece sempre em homenagem ao dia 17 de julho, quando há 18 anos, policiais civis, juntos com outros servidores públicos, derrubaram o governo de Divaldo Suruagim. Esse evento, ele representa aquele dia 17 de julho de 97, onde a polícia se viu junto com a PM, com os servidores, e a população alagoana expulsou o governo corrupto Divaldo Suruagim. E você está preparado para correr? Sim, vou tentar chegar, me inscrevi no 5KM, e vou ver se eu consigo terminar a prova. 5, 4, 3, 2, 1. Larga! Segundo da corrida, Sindipol. Vamos, 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 vamos. Sindipol, 2015. Um, xixi, mais um, o prédio de corrente de rua. Olha o Djalm, homenagem. Sai da frente e ele passa por cima. A segunda edição da Corrida e Caminhada Sindipol reuniu mais de 700 atletas, divididos em quatro categorias. Corrida com distância de 5 km geral, Corrida Sindipol com distância de 5 km, Caminhada Sindipol com distância de 2,5 km e Caminhada de 2,5 km para a população em geral. O dia de esporte e lazer também serviu para reivindicação. Durante a corrida, membros da Reserva Técnica da Polícia Civil, no concurso de 2012, aproveitaram para protestar pela demora na convocação dos aprovados. A gente vem pleiteando isso, foi proposta inclusive aumentar esse efetivo, já que a carência no Estado é muito grande. Só para a gente a gente tem 1.800 cargos vagos para a gente e 150 e pouco para delegados. Então a gente reforça essa carência, é um Estado muito violento e a gente precisa desse efetivo humano, porque a polícia, a segurança pública é feita em conjunto com a polícia civil, com a polícia militar. Então é um trabalho em conjunto, a gente precisa desse trabalho, esse reforço de efetivo e pessoal, para aumentar a segurança pública daqui do Estado. E voltando à corrida, minutos depois, já é possível ver os primeiros campeões do torneio se aproximando. O outro estava no apoio, a trata de número 509. Terminou, passou, passou! Foi tranquila essa corrida? Tranquila não foi, porque meus adversários são bons. Agora, porque corrida é o momento. Hoje eu estava num dia inspirado. Foi muito difícil, porque eu sou um atleta de maratona, de resistência, então meu dom é velocidade, eu tenho muita dificuldade com velocidade. E é 5 quilômetros, pura velocidade, no sol quente, no vento muito forte, empurrando, então foi uma prova muito difícil. Você esperava que ganhasse hoje? É difícil, bicho, essa categoria. O pessoal corre muito, o sindicato, da polícia civil. Mas ano passado eu fui campeão, aí esse ano era tentar cumprir campeonato, aí consegui de novo. A corrida foi fácil, foi difícil? Foi um pouco difícil, porque eu estou um pouco acima do peso, mas deu pra lá. Tá feliz? Tô muito feliz. Segunda vez que eu participo e dessa vez eu consegui o pódio. Você esperava? Não, não esperava, mas tô muito feliz. E o Diego ficou em terceiro? É isso aí, terceiro lugar no geral do sindicato. Como é que foi a corrida? Foi boa? Foi bacana, bem interessante. E o melhor foi duas premiações pro meu setor de trabalho. Para os que não venceram, valeu a participação, que inclusive não tem idade. Você pretende correr mais muitas vezes? Muito mais. Correr mais e abaixar meus tempos. Embaixar todos os meus tempos. E depois de uma manhã de exercícios, nada como uma fruta para retomar as energias. Porra, velho, a corrida foi massa, foi legal, é só alegria, é só festa. Aí, rapaziada, que você não pode fazer essa corrida, venha pra cá que é legal. É só alegria, é só festa, saúde, paz e amor. Fui! A gente tem também o Vida Saudável, que é segunda, quarta e sexta, isso é para os policiais civis, ao lado aqui da Uplit, na Orla, a gente tem esse grupo, que todos os dias, segunda, quarta e sexta, participam, fazendo a caminhada, fazendo a corrida, fazendo a atividade funcional. Isso é importante para a nossa categoria, até porque a categoria nossa, como vocês sabem, é uma das categorias mais estressantes, né? E a gente precisa também de ter o lazer, isso aí faz parte do nosso, do dia a dia, até para que a gente possa fazer alguma coisa em prol da saúde do policial. E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Quem quiser acompanhar as nossas reportagens, pode acompanhar através da nossa página no YouTube, youtube.com.br.tv.com.br. Vocês também podem curtir a nossa página no Facebook. Quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, pode enviar para o nosso e-mail, tvcom.com.br.tv.com.br. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri